É que após desperta a inveja de robozão vou fritar na favela Dos bicos sujos pousado comédia, fica sem argumento pra falar É que quando eu tava no sufoco andava na rua descalço igual louco Pedindo moeda pros outros, hoje graças a taiga ela vem me mamar Hoje graças a taiga ela vem me mamar Hoje graças a taiga ela vem me mamar Lá, aquela que me desprezou na antiga Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Fica tranquila que eu vou brotar aí um dia Aí um dia E ela, aquela que me desprezou na antiga Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Fica tranquila que eu vou brotar aí um dia Aí um dia É que após desperta a inveja de robozão vou fritar na favela Dos bicos sujos pousado comédia, fica sem argumento pra falar É que quando eu tava no sufoco andava na rua descalço igual louco Pedindo moeda pros outros, hoje graças a taiga ela vem me mamar Hoje graças a taiga ela vem me mamar E ela, aquela que me desprezou na antiga Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Fica tranquila que eu vou brotar aí um dia Aí um dia E ela, aquela que me desprezou na antiga Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Fica tranquila que eu vou brotar aí um dia Aí um dia Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas Calma o bebê, tô dando atenção pra tuas amigas